Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou trazer um vlog pra vocês de um assunto que tá acontecendo no mundo inteiro eu praticamente sou usuário da Steam, tenho jogos lá que eu adoro porque vocês bem sabem disso mas a Steam tá fora do ar no mundo inteiro, por incrível que pareça ela tá fora do ar e algum dos motivos, alguns que tem sites que estão deduzindo e eu também não tava sabendo, fui saber só agora ela fez a promoção de Natal com jogos a partir de 10 reais e, na verdade jogos menores de 10 reais e tá tendo muito fluxo de gente pra fazer compras desses jogos, tava sobrecarregado então, nesse meio tempo, teve também um ataque de hacker nos servidores da Steam que sobrecarregou a visita, o tráfico dentro do site pra quem não sabe, há um limite de tráfico em determinados sites, determinados servidores onde você tem um limite de banda, quer dizer, um limite de visita mensais e, provavelmente, a Steam deve ter extrapolado a visita dela mas esse ataque de hacker provavelmente foi o pior ainda porque eles utilizam softwares pra prejudicar, pra aumentar o número de tráfico sem ter e foi, ah, ia acontecer isso, acabou acontecendo isso bom, outro serviço, que é a Playstation Network, a Xbox Live também já foi alvo anteriormente, não sei se dessa vez vai ser mas a Steam é a primeira vez que eu vejo, hein primeira vez que eu vejo mas, é o ataque final do ano, é complicado então, tem muita gente aí, paciente, querendo jogar seus jogos não tão conseguindo já vou passar a dica pra vocês, pra quem quer jogar tem que deixar no modo offline a mensagem que tá aparecendo na tela quando você vai fazer quando você quer jogar ele tá falando assim, ó não é possível conectar a rede Steam tá falando pra verificar sua internet e tentar mais tarde ou jogar no modo offline a culpa não é do seu internet a culpa não é da Steam instalada em você tá no servidor dela e foi derrubado, ela não está no ar bom, a principal empresa, a Steam que é a Valve não se pronunciou ainda pelo menos não peguei nenhuma notícia falando sobre esse assunto ok mas estamos sem a Steam não dá pra me pegar promoção nenhuma dos jogos que estão aí é uma pena é uma pena mesmo mas pessoal meu sorteio vai manter normalmente tá ok mas quando voltar a Steam no ar eu vou estar comprando o jogo tá bom o jogo de sorteio aí que vai ser vai sair o resultado no dia 25 tá certo somente do Rocket League do o BF4 tá de boa beleza se você tiver alguma alguma informação a mais sobre a Steam sobre as notícias que estão vindo deixa aí no comentário tá bom pra todo mundo estar ligado sobre esse probleminha aí se você é usuário da Steam então é isso aí gente valeu até o próximo vídeo fui fui tchau tchau